Está consciente que o reino está operando 24 horas por dia e está consciente da quantidade de empleados de hotel para qual a razão oferecer a companhia de diferentes opções e acaba por chegar em um arreglo com o dia passado. O que nós oferecemos é um parking lot de Port of Call para estar 100% para o empleado. E naturalmente, nós podemos criar um tipo de shuttle que está aqui, para o ponto de controle. De única forma como pode acelerar, lamentávelmente, não há afirmação de passar aqui. Semão passar, nós fazemos dois intentos e atrope nossa responsabilidade de criar o parking do governo para procurar o parking para o empleado de um donador de trabalho. E mais, em caso, aqui, nós vamos passar por uma empresa com três parking lot do centro da cidade. Quase três cento de mais parking spaces que não optam para donar os clientes e os talentos, e não optam para donar os trabalhadores. Então, a receita é uma decisão de a companhia, mas a opção tem para se sentir a verdade, a segurança de um empleado em primeiro lugar. Não tem a opção para pôr para o parking space. Adicionalmente, não sei, e atrope, mas não é uma avisa de mesmo roceia de lo que agora oferece na Port of Call. Nós oferecemos, desde semana passada, o parking lot net para bom de Duan, para bom de Crestal Casino, que está um minuto e meio, segundo o dia aqui, de todos os hotéis. Nós não temos a resposta. Temos a ira, a ira manda um e-mail para nós atrope, e nós queremos otorgar o parking space aqui. E dois atrope, de excepção, de que bosta por guarda, bosta traha diferentes chefes, para não pôr raios 100% para o empleado de renaissance. E a gente, agora, com a manda uma avisa, com a data deadline para não contestar, com a não a contestar e com a nossa loba é over agora para dar outra renda que se está guardando. Nós recebemos um rato para passar, algum minuto para passar, confirmação é agora com a renaissance, está vai tomar, é parking lot aqui, com a brinda e oportunidade com 24 horas para o dia, está aí, para que não adiciona o horário para o empleado. O senhor Ano, senso, está contando com quatro parqueios alternativos amplos e suficiente para acomodar o traidor e o empleado, mas o que é a demanda do hotel para decidir o que é a loja, se é aqui e para quem é o parqueio que está destinado.